Olá, meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta aqui ao canal. E você que está chegando agora, agorinha, seja muito bem-vindas também. E os queridinhos da semana, meninas? Esse vídeo a gente dividiu em dois, então vai ter o parte 1 e o parte 2, porque chegaram bastante lançamento. Aqui em São Paulo já tá fazendo um friozinho, eu acho que o outono resolveu dar as caras. Então, vocês vão ver bastante modelo com manga 3 quartos, com a manga um pouco mais longa. Tá lindo demais, meninas. Nós temos peças lisas, com botões, peças estampadas. Então, você vai fazer um favor pra mim. Printa a foto do modelo que você mais gostar, dá um print na foto. Não sabe dar um print? Não tem problema. Pede pra alguém aí do lado, printa a foto do modelo que você mais gostar e manda pra gente no link que vai ficar aqui abaixo. Aqui abaixo do vídeo vai ficar um link do nosso WhatsApp, pra você entrar em contato e passar aí o modelo que você mais gostou. Lembrando que Emmanuel é de São Paulo e envia pra todo o Brasil. Meninas, aproveitem os queridinhos da semana, parte 1 e os lançamentos também, né? Então, já vai dando uma olhada aí e falando pra gente qual foi o modelo escolhido por você. Meninas, não esquece de deixar aí nos comentários qual é o seu tamanho entre P e GG ou acima do GG. Deixa aqui nos comentários qual é o seu tamanho, que a gente tá fazendo aí uma pesquisa entre as nossas clientes e entre vocês aqui do YouTube também. Qual é o seu tamanho? Deixa nos comentários, tá bom? Olha só quanto modelo lindo, meninas. Lembrando que todos esses modelos que a gente colocou aqui, tem elastano, tá? Tem bastante elastano nesses modelos. Olha só quanta lindeza. E dia das mães é todo dia, você pode presentear aí a sua mãe, a sua irmã, você pode dar de presente pra alguém também, você pode se presentear. Por que não? Você pode se presentear porque tá um modelo mais lindo que o outro. Meninas, lembrando que esses modelos já estão disponíveis, tá bom? A Emmanuel é de São Paulo e envia pra todo o Brasil. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Compartilha esse vídeo com a sua amiga, que eu tenho certeza que ela vai sinalizar aí pra você o modelo que ela mais gostou também. Compartilha com ela. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder a parte 2 também do Nossos Queridinhos da Semana. Se inscreve no canal, não esquece, hein? Vocês não estão se inscrevendo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e não esquece de deixar o joinha aí. Pra fortalecer o canal e a gente chegar aí nos 100 mil inscritos. Graças a vocês, nós estamos aí conseguindo cada vez mais, né? Alcançar aí muitos corações. Então, é muito importante quando você deixa o seu joinha, nos ajuda demais, meninas. Então, deixa o seu joinha aí pra fortalecer o canal. E se inscreve aqui com a gente também, porque vai ter o vídeo parte 2. Aguardem, hein? Olha só que lindeza. Beijo, meninas! Beijo, meninas!